Uma parceria entre a Coordenação Municipal de Juventude e a Plan International resultou em conhecimentos que vão ajudar adolescentes a lidar melhor com as finanças pessoais. Depois do curso, na última sexta-feira, dois participantes que integram o projeto Guarda Mirim, da Guarda Municipal de Caxias, receberam dois tablets por participarem do curso online de Educação Financeira e Habilidades para a Vida. No ato do recebimento, os adolescentes estiveram acompanhados das mães e também de guardas municipais que representaram a corporação. O curso foi muito bom, aprendi muita coisa nas aulas online. Foi tudo online, né? Aham, foi tudo online. E assim, como é que é ter acesso a essas informações do lado financeiro, né? Porque geralmente a gente não aprende isso na escola, né? Foi bom. Você acha que esse conhecimento tinha que estar também na escola? Na escola que eu ia ensinar um pouco mais sobre finanças, né? Sobre como é que a gente pode administrar melhor o nosso dinheiro. Seria muito bom se estivesse nas escolas públicas. É, né? Uhum. Bacana. E o presente aí, o que que achou? Gostei demais. Eu vou estudar muito. Ah, aprendi muito por poupar dinheiro. Você já tinha tido alguma informação sobre esse, sobre o conteúdo do curso, assim? Não. Primeira vez que tem. É, primeira vez. Você acha, assim, que é importante a gente saber administrar o projeto de dinheiro? É. Atualmente, 158 crianças e adolescentes integram o projeto Guarda Mirim, da Guarda Municipal, que trabalha a prevenção à violência ao levar cidadania aos jovens de comunidades carentes da cidade. A parceria só enriqueceu ainda mais o trabalho. Terceira turma já de educação financeira, que é esse curso em parceria que a gente faz com a PLAN. E sempre no final, eles gostam de fazer esse carinho, né? Nos nossos adolescentes, nos nossos jovens. E aí, mais uma vez, Caxias foi contemplada. Hoje, esses jovens recebem esse estado. A gente teve, na semana passada, jovens que receberam outros tipos de brindes, tanto meninos como meninas. E aí, isso ajuda também a motivar outros e até eles mesmos continuar nessa capacitação. O projeto Guarda Mirim, ele foi idealizado a partir do momento que a gente viu que a criança, para não entrar no mundo da violência, poderia ser acompanhada desde o início, né? E aí, foi criado esse projeto para a gente, no futuro, as crianças não entrarem no mundo da droga, e a gente fazia um acompanhamento de escolaridade das crianças acompanhando na escola. E assim, tirando, acabando um pouco a violência quando chegar na fase de adolescência ou adulto. Desviar a criança desse... Do mundo do crime. Isso, do mundo do crime.